Saitami e Blast caminham lado a lado em diversos aspectos e pontos, principalmente no quesito força. Mas indo um pouquinho além disso e olhando nas entrelinhas deixadas, podemos conectar os dois em um nível quase que misterioso com feitos iguais, mas com uma dica final do desfixo para ambos. Quer saber mais dos mistérios que conectam Saitami e Blast? Tô sem linha que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari que faz um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Mais um vídeo de One Punch Man dessa vez, falando das conexões para lá de misteriosa Saitami e Blast. Assiste até o final porque tenho certeza que vai explodir a sua mente. É novo no canal? Aproveita para se inscrever. Escreve tão que é Mangalático, dispara o soco, soco sério mesmo aí no like para dar uma força. E agora com vocês, tudo sobre os mistérios que conectam Blast e Saitami. Então vamos lá galera, a identidade e mesmo os poderes de Blast, toda a sua origem, poderiam de alguma forma estar conectados a Saitami. Bom, à medida que o mundo de One Punch Man continua se expandindo, o panteão de heróis da classe S cresceu e alguns desses personagens possuem um poder verdadeiramente assustador. Talvez os mais dignos de nota sejam King e Tatsumaki. No entanto, o guerreiro mais bem classificado da associação dos heróis, o enigmático Blast, ainda não nos revelou muito dos seus poderes ou mesmo o que ele pretende fazer. O que temos dele é somente sussurrado em tons abafados e ameaçadores. Do que vimos de seus poderes, presenciamos o controle de buracos negros, a abertura de portais, teletransporte, implicando em uma infinidade de variáveis relacionadas ao espaço e tempo. No databook oficial, que é um livro de dados extras sobre os personagens, Fubuki especula que Blast é mais forte que King e pode disparar lasers de seus olhos e tem poderes psíquicos somados à capacidade, olha só que curioso, de comandar trilhões de robôs. Ela supõe que ele poderia vencer todo o resto da classe S de uma única vez. Então, Blast representa a maior incógnita da série de One Punch Man ao lado de Saitama e seus poderes. E o mais legal e misterioso aqui são as similaridades entre essas duas figuras. Saitama, em sua essência, é bem mais simples. Ele é careca e derrota todo mundo com apenas um soco. Mas Blast é diferente, por quê? Porque ele tem cabelo e usa óculos escuros. Todos nós já nos perguntamos o quão forte e poderoso realmente Blast é comparado a Saitama. E até agora, a conclusão geral parece que Blast é muito mais fraco, quase tão forte ou, na melhor das hipóteses, igualmente forte ao Saitama, mas provavelmente não vai superar o careca de cá por conta da narrativa da série. Em termos comparativos, esses dois personagens caminham lado a lado. Notem como o One Punch Man trabalha bastante a dualidade de personagens. Bang e Bomb, Tatsumaki, Fubuki, Flash e Sonic. Saitama e Blast são essa dualidade no topo da cadeia alimentar heróica. Aqui, as coisas começam a ficar legais e é onde encontramos um distanciamento, pelo menos na questão dos poderes. Se Saitama utiliza socos, Blast compila tudo o que a classe S tem de poderes. Sabemos que Blast tem diversas habilidades, força, velocidade, durabilidade, que é basicamente um conjunto completo de poderes que Saitama também possui. Porém, Blast inclui algum tipo de manipulações de energia, teletransporte e parece ter um intelecto de nível gênio. E eu suspeito que todas essas habilidades, como a de qualquer outro herói dentro da série, são os resultados de ter passado por treinamento e, claro, coisas ligadas ao rompimento do seu limitador. E meu palpite é que as habilidades de energia e teletransporte de Blast, além da sua tecnologia, também são resultado dele ser um Esper muito poderoso. Bem parecido com Tatsumaki, Fubuki e Psycles. Ele treinou seus poderes até seus limites, mas ao contrário delas, ele tem quantidades incríveis também de talento físico, combinados com o Metal Bat e o Prisioneiro Puri, complementando também com uma incrível quantidade de habilidades físicas, como Dark Shine e Tank Top Master e Andresmo Marciais, como Bang, Atomic Samurai e Flash Flash. E finalmente, Blast também estudou muito para se tornar um gênio em diversas áreas da ciência, como a Criança Imperador ou o Dr. Bofoy, que controla o Metal Knight. Com isso, ele utilizou para criar uma infinidade de gadgets e armas para lá de curiosas, muito parecidas com a que Genus Drive Knight também utilizam. Vale notar que Bluie, filho de Blast, que surge na webcomic, usa um traje de batalha que lhe fornece uma variedade de funções, como manoplas de energia e o mais incrível de tudo, Bluie. Tem diversos limitadores em seu traje que, quando desbloqueados, aumentam em muito seu poder ao custo de gastar mais energia. Então, força e velocidade já presenciamos com Blast, bem como o uso da sua tecnologia empregada para criar esses buracos negros e portais que ele abre. E o que reforça e quase confirma a frase de Fubuki de Blast ser um Esper, e talvez o mais poderoso entre eles, surge em um flashback de Tatsumaki. Blast, após salvar ela, ainda jovem, coloca a mão na sua cabeça e descobre que ela tem uma irmãzinha a esperando, mostrando que ele pode realmente ler mentes. Então, Blast, como resultado de todo esse aperfeiçoamento, ele é tão forte, não por ter um único traço poderoso, como um soco devastador, mas porque ele tem diversos traços incríveis, cada um dos quais é, pelo menos, comparável ao dos outros heróis da classe S. Em vez de ser um especialista em uma única estatística, Blast domina todas elas. Eu acredito que Blast, assim como o Saitama, realmente ficou muito poderoso, efetivamente tendo o mesmo sentimento que Saitama tem atualmente, ficando completamente entediado. Mas eu creio que a entidade Deus é um inimigo que Blast não pode dar um soco diretamente, talvez por conta do poder bruto da entidade, ou pelo fato de que Deus está em outra dimensão, e por enquanto é inalcançável para Blast. E porque Deus parece também estar criando todos esses monstros para a destruição completa da Terra, surgiu um desafio para Blast vencê-lo. Então Blast alcançou o que Saitama não pôde, um objetivo na sua vida, mesmo depois de ser muito poderoso. Agora, olhem que interessante, Saitama derrotou a Centopeia Anciã, que conseguiu sobreviver a uma luta também com Blast. Porém, vale notar que Blast estava tentando capturar a Centopeia Anciã e não matá-la. Saitama é um herói que ninguém conhece, Blast é um herói lendário que todo mundo conhece. Ambos se esquivaram e humilharam Flash Flash, o herói que era considerado o mais rápido da classe S, antes de vermos o que Blast fez e o superar sem nem mesmo ele notar. Sabemos que Saitama derrota os seus inimigos com um único soco. E pelo que vimos, o autor quis nos mostrar que Blast também derrota seus inimigos assim. Ambos deixam buracos bem semelhantes nos corpos dos seus inimigos. Ambos os heróis também dizem em algum momento que são heróis, mas apenas por diversão, um hobby. Além disso, Saitama e Blast simplesmente aparecem de repente durante uma crise maior, fazem seu trabalho e desaparecem sem deixar qualquer rastro, nem mesmo relatando nada e deixando para trás apenas mitos e rumores. Blast é uma lenda. King, que sempre ficou no campo de batalha após Saitama derrotar monstros poderosos, acabou também recebendo esse status que deveria ser do careca. Então, o que se pode notar é que, no decorrer do mangá principalmente, é que é muito intencional dos autores colocar não só dicas, mas feitos e mesmo quadros idênticos dos dois personagens. Eu sei que toda a graça de One Punch Man é que Saitama continua sendo o mais poderoso e derrota sempre seus inimigos com um único soco, mas é inegável que Wan e Murata estão tentando nos dizer, ou pelo menos nos confundir com todas essas similaridades dos heróis. E por conta de tudo isso, eu creio que Blast é a antítese de Saitama e One Punch Man. Eles são personagens extremamente semelhantes no motivo pelo qual se tornaram heróis. No entanto, quando se trata de como são heróis, eles adotam duas abordagens muito diferentes. Blast parece gentil à primeira vista, tendo salvado Tatsumaki quando criança de um grupo que a escravizou. No entanto, uma vez que você olha para suas palavras e ações, percebe que ele é realmente uma pessoa muito fria. Ele disse a Tatsumaki para não esperar que ninguém a salvasse. O que embora seja razoável considerando o poder dela, é uma coisa bastante dura de se dizer a uma criança que acabou de passar pelos terrores que Tatsumaki havia presenciado, especialmente depois de salvá-la. Ele também nunca aparece e diz que só surge quando uma ameaça a toda a humanidade emerge em algum ponto. Sem contar que quando ele foi atrás do líder dos ninjas na webcomic, ele não poupou ninguém na vila, nem mesmo as crianças que estavam sendo doutrinadas. Os únicos sobreviventes foram Flash Flash e Sonic. Ele não parece se importar muito com as pessoas que ele salva ou que ele mata, Saitama já é o oposto, parecendo muito frio e indiferente no início, mas tendo um coração por debaixo daquela careca. Ele sai todos os dias para fazer um trabalho de herói e salvar pessoas, apesar de saber que nunca mais terá um desafio real. Ele é um herói puramente porque quer ser, não por qualquer outro tipo de razão. E ele muitas vezes mostra ter até mesmo um fraquinho ali com as crianças, mesmo quando as crianças são extremamente rudes com ele. E ao contrário de Flash, que dizimou uma vila inteira, ele se recusa veementemente a matar qualquer ser humano, apesar de quão fácil isso seria para ele. Como mostrado quando ele deixou Garou ir, e até mesmo tentou encorajá-lo, lhe mostrando que ser um monstro era um caminho completamente errado, dando uma redenção a Garou. Saitama muitas vezes pode ser duro em suas palavras, mas muitas vezes mostra que ele realmente está preocupado com as pessoas ao seu redor, como quando ele tentou desencorajar Genos de tomar ações precipitadas por diversas vezes. No geral, Blast, na minha opinião, parece ser o que Saitama seria se ele apenas se importasse em receber um desafio, ao invés de ser um herói. Duro, indiferente, direto, apenas aparecendo quando absolutamente é necessário. Essencialmente, a antítese de tudo o que Saitama é como um personagem. E qual a sacada disso daqui? Com os ideais e filosofias opostos sendo criados, isto pode resultar em uma luta entre esses dois heróis. Seus atributos conflitantes também afetariam a mudança de outros personagens. Bons exemplos, Blue e Tatsumaki. Ambos têm um forte senso de conexão com Blast, mas vê-lo entrando em um conflito moral com Saitama, também poderia causar mudanças em todos os seus ideais. Tanto Blue quanto Tatsumaki foram profundamente afetados por Blast e parece que o único que tem uma chance de fazê-los também mudar é o próprio Saitama, que é como uma versão melhor do que Blast deveria ser. Fubuki diz a Tatsumaki que vai reunir fortes aliados, dos quais até ela pode confiar, o que quase certamente se refere a Saitama. E Tatsumaki também o reconheceu como forte, chegando até o ponto de quase lhe contar sobre o seu passado. Blue também viu o poder de Saitama por duas vezes, e agora quer confiar nele o suficiente para que ele ajude a unificar as duas organizações de heróis atuais que existem na webcomic. Honestamente, eu estou esperando que Saitama eventualmente salve Tatsumaki, para mais uma vez termos um paralelo a Blast. Toda a construção de Tatsumaki gira em torno dela, aderindo estritamente as palavras de Blast, de que ela não deveria esperar que alguém a salve. E agora estamos vendo ela levando esse credo longe, demais e quase sendo morta por diversas vezes e em várias ocasiões. Então, ela provavelmente vai se esforçar novamente no futuro, e então a chegada de Saitama para salvá-la vai ajudar Tatsumaki finalmente a superar a maldição que a própria Fubuki disse que Blast colocou em seu coração. E é isso galera, eu acho simplesmente incrível todas essas conexões e mistérios que os autores vêm colocando entre os dois personagens, e eu realmente adoraria ver um confronto dos dois no futuro. E aí, o que você achou dessas conexões de Blast e Saitama? Será que eles podem estar conectados de alguma forma? Visto que Blast parece que tem o poder aí de viajar pelo espaço-tempo, será que ele voltou no passado e influenciou o Saitama de alguma forma? Bom, deixe as suas teorias aí nos comentários, eu quero saber o que você pensa. Se curtiu, deixa um like. Até a próxima. Valeu pra assistir. Um vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho